Hoje um dia maravilhoso, os passaninhos todos cantando aqui na fazenda do Colégio da Inhamade. Eu quero avisar para vocês um segredo, o primeiro momento que vai ter a festa junina do Colégio da Inhamade. Dia 18, agora de junho, vai ter a festa, o arraiá do Colégio da Inhamade. Muitas barraquinhas com milho, tudo que é de milho, churrasco, churrasco do Nelsinho Leite, do talitonews.com.br. E eu quero também avisar que vai ser a partir das 15 horas da tarde do dia 18 de junho. 18 de junho, aqui na fazenda do Colégio da Inhamade, não esqueçam. E também eu quero avisar para vocês que tudo que passa na sexta-feira, a partir das 14 horas, a partir das 4 horas da tarde, o meu programa que fica no canal 3 da NET TV Guarulhos. Quem não teve oportunidade de assistir, tem muita coisa que vocês podem ver no www.afanilamade.com.br. Gente, não esqueçam, o programa é na TV Guarulhos, canal 3, toda sexta-feira. E a festa junina é no dia 18 de junho, a partir das 3 horas da tarde, aqui ó, nessa fazenda maravilhosa. É a melhor festa junina de Guarulhos, não percam, venham todos, ex-alunos, alunos, paz, todo mundo. Tchau, fiquem com Deus.